Quem joga agora é o Chay. Escolhe o peão e manda no fogo. Bom, vou colocar a Bia, porque a Bia, a gente conversou da outra vez, eu falei que ela é uma pessoa mal educada, ela não tem educação em geral com o pessoal, então eu continuo com minha opinião, coloco ela aqui para sair, porque ela não tem educação para viver na convivência em grupo. Quem vai agora é Deolane. Pode escolher o peão ou a pioa. Eu tento fugir para não dar palco, mas não tem como, Faro. É a Débora, mentirosa, fingida, manipuladora, dá uma de vítima, preguiçosa, nunca vi fazendo nada na casa, vetezeira, closeira e acima de tudo. Fala que eu sou manipuladora e está manipulando geral, sem mais. Olha, a Deolane, ela se descreveu agora, ela conseguiu fazer a descrição exata de quem ela é no jogo. Tudo que ela fala, que ela ataca, que ela prega, fala muito dela, gente. Fala muito, as palavras que ela joga para cima de mim, ela se descreve, só que ela tem que colocar superior, soberana também e dona da Fazenda 14. Nós somos meros participantes e ela é a dona da Fazenda 14. É a pessoa mais arrogante que eu já conheci na vida. Eu estou de queixo caído, que eu não imaginava que ela, num reality, numa convivência, ela seria tão arrogante. É arrogante, é você que não faz nada. Tão superior. Só para ter e ficar dando coso. E eu faço, sim, só que ela está dormindo. Eu já lavei banheiro. Eu já lavei banheiro. É uma cebosa. Eu já fiz comida, só que eu não vou ficar no meio de um grupo onde ficam me xingando, falando mal de mim. Posso? Tati Zaki. Esses dias a Bia colocou na cabeça dela que eu chamei ela de piranha. E ela continua batendo nessa tecla e fez todo mundo acreditar que eu chamei ela de piranha. Ela deve ter ouvido e a carapuça serviu, colocou na cabeça, perfeito. Aí o que que acontece? A Peta, ela tentou me dar uma lição de moral ali, de empoderamento feminino. Quando a Rose falou várias coisas da Inga, de vagabunda para baixo, ela deu muita risada e se divertiu com a situação. Então eu acho que ela é uma pessoa que está sempre pregando a bondade, mas ela gosta de plantar a sementinha, sim, da discórdia. Uma vez eu chamei ela de sonsa lá no quarto, eu acho que ela não entendeu, mas foi porque a Deolane estava brigando com o Chay e ela mais uma vez dando risada, imitando ele falar ah, 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 sempre plantando a sementinha da discórdia. Fala da palavra, mandaram o Chay aqui para o inferno, ela deu risada. Então assim, está tudo gravado, então por isso eu queimo a Peta lá na fogueira. É a terceira vez que a minha fé é trazida em alguma dinâmica e o que eu quero dizer é, eu amo Jesus, porém todo mundo quer ficar me comparando com Ele. Meu sonho! Eu amo Ele cada vez mais por ver como Ele foi perfeito e como eu sou imperfeita. Então vocês me compararem com isso não vai me ofender, eu sei que eu sou errada, eu faço muita coisa errada. Então a gente pode melhorar a cada situação. Com certeza, posso melhorar. E eu ainda não vejo essa melhora e por isso eu te queimei. Mas eu não estou aqui para que você veja melhor. Tudo bem, eu recebo ali a fogueira, belezinha. Ri muito da Rose mesmo, pela forma que ela foi do 110 ao 220, como ela nunca tinha ido. A gente está aqui para rir do povo indo na fogueira, né? Então é isso, ri mesmo do Chay, assim como eu coloquei ele. Ok. Quem vai jogar um pião na fogueira é você, Lucas. Pode ir lá. Vamos embora, Faro, vamos embora. Ai, que frio. Bom, Faro, eu costumo falar que as minhas rixas com as pessoas, elas acabam no momento que eu mandei, que a gente consegue mandar para a roça e a gente tem o retorno dessa pessoa aqui para dentro da casa, né? Mas não dá realmente para tirar a Débora do foco, porque toda vez que eu tento, na realidade, deixar ela de lado para não dar esse palco, porque ela só está voltando realmente, porque nós estamos dando esse palco. E a prova maior... Você sabe. E a prova maior disso foi a volta da Rose... Grosso, machista. Grosso, você fala isso, o Chay não pode gritar com a menina ali, você pode falar isso de mim. E mais uma vez, né, proferindo diversos adjetivos que ela jurou de pé junto, que não havia me dito, né? Quem fala pelas costas é muito fácil, difícil é fazer o que eu faço, que é olhar na tua cara e te chamar de falsa, mentirosa, sádica, manipuladora e tudo que tem direito. Tá certo? Porque se tem uma coisa que eu não sou, essa coisa é machista, tá? Então você meça as suas palavras para quando dirigir o meu nome na tua boca, tá certo? Se é um nome especial assim? Para você é, para você é. Para mim não é. Então você abaixa um pouquinho a tua bola, porque você só está voltando, minha linda. Não é porque o público te ama lá fora, é porque a gente está te dando palco. E a partir de hoje, o palco não mais será dado, tá certo? Entendi. Porque tenho muito mais pessoas aqui dentro para me preocupar, tá? E se alguém aqui dentro me acha machista, por favor, que me chegue junto e me aponte e fale, Lucas, você está sendo machista. Porque se tem uma coisa que é conviver com mulheres, que eu tenho irmã, tá certo? Eu tenho namorada, eu estou falando. Para falar sobre você mesma, para falar sobre ela. Eu tenho irmã, eu tenho namorada e eu tenho mãe. Eu convivo com elas praticamente todo santo dia. Então, se tem alguém que pode me julgar e me chamar de machista, são elas. E se nenhuma delas levantou o dedo para falar algo sobre mim, quem é você para me falar isso, tá certo? Quem começou a me atacar foi você. Então, não faça merda aqui dentro que você não vai ser atacado. Então, para mim, que você queime, torre, se exploda aqui dentro. Que lindo. Obrigada. Isso é uma atitude muito bonita. Ele começou a brigar comigo aleatoriamente. Porque, como ele mesmo já falou no Ao Vivo, ele não teve... Após ela me chamar de machista e 30 segundos depois... Falar que não chamou e agora chamou novamente. Não, senhor. Ele estava sentado... Então, é uma pessoa que não sustenta a própria massa, né? Ele estava sentado do lado, do lado da pessoa que eu estava brigando e respingou nele. Não foi para ele. Eu acho que o Brasil já viu. E não é... E eu não acredito que são eles. Você sustenta muito esse Brasil que está vendo. Eu não consigo... O Brasil está vendo a pessoa falsa que você... Você tem que deixar a pessoa falar. Você mandou eu calar a boca. Você mandou eu calar a boca agora enquanto eu estava falando. E eu sustento que calar a boca, Bicho. Faro, ele me mandou calar, né? Para na hora dele falar. Você calar é uma poetisa. Ele me mandou... Você só perde para o silêncio. Gente, por que você me atacou de graça? Por que você me atacou de... Não, por que você... Eu não te chamei de machista. Eu não te chamei de machista. Eu estava explicando a situação do Shai. Se você é a mulher que você bate na tecla, que fala que você é a mulher que você... Eu sou... Eu sou brava e muito mais brava que você. Pode vir com a tropa toda. Pode vir com a tropa toda. Pode me xingar. Eu não te chamei de machista. Está aprovado. O público viu, você fez um monte de coisa. Enfim, Faro. E quem é você para julgar a minha vida, mulher? É, eu não sou ninguém. Eu estou voltando não é pelo público. É porque eles estão me dando palco. Ele é tão soberbo que eu estou voltando. É porque eles estão... Luquinha, Dé. Luquinha, Dé. Meus amores, por favor. André. Andrezão, vai lá. Vai, Andrezão. Sua vez. Jogo é lugar onde as pessoas têm que jogar. Jogo é lugar onde as pessoas têm que jogar. Eu não tive nenhum embate aqui de caráter pessoal com as pessoas, de gritar, de xingar. Eu, honestamente, no meu estilo, eu não acho maneiras as ofensas. Não acho. Mas eu sei que as ofensas também alimentam o entretenimento da família brasileira. Aquela história que a gente sabe que no reality isso fortalece, etc. Eu acho que a Débora... Isso não é negativo não, tá, Débora? Então, assim, eu vejo o jogo. Eu acho a Débora, falo pra ela direto. Com uma fortíssima candidata. Todas as vezes que ela foi pra rosa, eu falo pra todo mundo. Débora vai voltar. A Débora já viveu reality. A Débora tem... Eu também vivi reality. Mas escuta o que eu vou falar. Eu também. O jogo é pra jogar. Calma, o jogo é pra jogar. Essa é a minha opinião. Tô te ofendendo. Eu só tô vendo o jogo. Eu acho que você tem uma expertise de jogo. E por isso, Débora aqui. Perfeito, Andrezão. Perfeito. Bom, Faro, eu tô sofrendo alguns ataques de algum grupo, porque tem pessoas muito legais aqui também. Não me sinto perseguida. Não me sinto triste. Pelo contrário, cada dia que eu levanto, eu me sinto mais feliz. Eu me vejo dentro da Fazenda 14. Eu não vou deixar de me vestir colorida, de viver, de fazer minhas coisas. Isso não é jogar. Isso é ser quem eu sou. Quem me conhece lá fora, quem tem contato comigo, quem me conhece até do reality que eu fiz, sabe que eu sou exatamente desse jeitinho. A minha questão não tem nada a ver com isso, hein? Sim, eu tô te respondendo pro Fábio. Não, eu tô falando do geral, André, não pra você. Eu só fiquei magoada, eu só fiquei magoada porque não precisa queimar uma só pessoa o tempo todo. Mas eu não tô só queimando uma só pessoa, eu tô realizando. Se eu te desrespeitar, eu vou te dar o direito de você também. Não, nós temos respeito um pelo outro. Exatamente, é só sobre o jogo. Entenda que isso aqui é um jogo. Você quer ganhar um milhão e meio, eu também quero ganhar. Tá bom. Eu tô vendo você como uma grande jogadora. Tá bom. É simplesmente isso. Alex. Bora lá. Não é muita surpresa que seria essa pessoa. Eu também não quero ficar dando palco porque é o que ele mais gosta de fazer, né? É juntar todo mundo. Ele nunca tem coragem de falar. Fica se escondendo. Porque você tem que chegar e dizer. Eu sou coxicha. Olha, Alex. Eu tô errando por falar muito. Me falou que você tava lá não sei o quê. Cadê a coxicha? Eu tô esperando. Porque eu reuni todos. Porque todas as pessoas que estavam matando. Ajudando os animais, estavam juntas naquele momento. Mas você disse que uma pessoa te falou. Uma pessoa te falou e você não trouxe. Bata a cobra e mostra o pau. Eu não preciso falar quem falou. Ela mentiu? Você não é verdadeiro. Eu? Você? O vídeo tá rodando lá de não soube zerrinho, tá? Todo mundo tá vendo. É do que você já fez. Você vai disfarelar porque você é fake. Você é podre, você é nojento. Tá, entendi. Todas aquelas placas lá que o Ingrid botou é pouco perto de você. Entendi. Porque você é lixo. Você é boy podre. Sabe? Você fala de roupa de um, você usa a gazela pra um. Você é ofensivo e usa palavras pesadas. Atenção também. Porque você veio pra cá pra isso. Pra quê? E no fundo, no fundo, você sabe que seu jogo é esse. De ser boy lixo, boy podre. Porque você gosta de ser isso. Lá fora você é isso. Sabia que aqui não ia colar. Tentou fazer uma aliança comigo de lá de fora. Que a gente se falou. Né? Que você não tem coragem de dizer que me ligou. Pra tentar fazer. Amor, eu não vou ser seu amigo lá fora. Muito menos aqui dentro. Tá bom. Então que você queime, queime pesado. Porque eu queria sentar. Era com você lá no banquinho. Fraco. Você é fraco, mentiroso. Lixo sem ser ofensivo. E traga cabide de novo. Porque é só... Você precisa... Você não tem nada pra fazer aqui dentro, né? Aí só traz cabide. É, não, peraí, Faro. Entendeu? Não, Faro. Eu vou responder rapidinho. Aqui parece casa mal assombrada. Porque eu sou o suco xixo, o sussurro. Fale dos sussurros. São poucas as pessoas que falam na cara. E eu reuni todas as pessoas que ajudaram nos animais. Pra eu estar sendo fazendeiro hoje. Porque este ser lindo, iluminado. Ele falou que eu não ajudei em nada. Que eu só tava dormindo. Porque dormiu mesmo no primeiro dia. Fazendeiro tem que ficar lá até terminar o primeiro dia. As dúvidas. E outra coisa. Eles falam que eu sou tão agressivo com as palavras. Ele quase me agrediu fisicamente com o objeto. Sua vez, Irã. Bom, uma coisa que me incomoda muito aqui é o lance de esconder comida. Aconteceu mais uma coisa. O Pelé tava tentando acender o fogão a lenha porque faz parte da dinâmica dele. E mais uma vez, ele achou uma lata de leite condensado escondida. Eu não sei quem escondeu essa lata de leite condensado. Mas eu vou votar no Thomas porque ele escondeu o restinho de achocolatado que tinha. Eu sou um cara que toma achocolatado. Só que eu tenho que elogiar o Thomas porque ele teve coragem de me chamar e dizer que foi ele e explicou os motivos. Se eu soubesse quem continua escondendo, eu colocaria na fogueira. Só que essa pessoa que continua escondendo não veio à tona. Então, me desculpa. Eu vou colocar você mais de antemão. Eu já vou dizer parabéns pela coragem que você teve de dizer pra mim que escondeu. E a outra pessoa que continua escondendo leite condensado, tô mentindo? Só por isso é o Thomas. Só por isso. Mas parabéns pela sua atitude. Pelezão, tua vez. Vai ser a Bia. Eu troquei uma ideia com ela após a dinâmica. E eu falei com ela, cara, não é possível que você é desse jeito. Que você não é legal. Porque você tem amigos lá fora. Você tem um namorado da hora. Mas, tipo, aqui você... Cara, você faz atitudes que não convêm. Pô, você passa por mim. Tem três pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia. E pra mim você não fala nada. Você não olha na minha cara. E quando olha, você olha pra mim como se eu fosse... Sei lá. O cocô que a Ingrid jogou nas coisas dos outros. Então, tipo, eu não consigo te entender, te analisar. Tá ligado? E eu acho que a primeira impressão que eu tive desde o início não estava errada. Então, é sobre isso. Ok, Pelé. Pia, pode levantar porque é você que joga. Então, não dei bom dia ao Pelé. Porque ele me falou uma coisa que me chateou muito. Porque quando eu teitei na cama da Rose, eu já tava quase dormindo. Ele falou que eu tinha cinco minutos pra sair da cama. Porque quem teria deixado a cama pra ele era a Rose e tal. E tá bom, eu ia sair. Mas acho que não teria porquê ele falar que eu tinha chegado depois. Eu tinha que aceitar isso e pronto. Eu falei de boa com você. E eu também falei de boa com você. Você falou e eu saí. Tá certo? É só a questão que eu dormi duas semanas no chão, tá ligado? Você falou e eu saí. E como as meninas, três meninas, dormiram juntos na cama, o certo seria você dormir com três meninas também. Então, se ele não gostou, o problema é dele. Não vou ficar sendo educada nem tal. Pedi desculpa, mas se ninguém escutou, como falaram que ninguém escutou, mas quem estava na sala escutou, eu peço desculpas novamente pela punição primeira que eu levei, porque tem gente que levou duas, três, aqui ninguém falou nada. A gente também levou a punição no mesmo dia, você tomou banho gelado e acabou, né? Pra complementar, Faro, eu só queria dizer só mais uma coisa. Não foi só hoje que ela não me deu bom dia. Faz praticamente uns sete dias ou cinco dias que ela passa por muitas pessoas aqui na casa e não dá bom dia. Isso, pra mim, é uma grande falta de educação. Entendeu? Isso é muita falta de educação. E se você é cria, cria mesmo de comunidade, cria mesmo de comunidade, sabe respeitar os outros, sabe entrar e sabe sair. Eu sou cria. Então, é por isso que eu falo isso. Porque eu chego, eu falo com todo mundo, eu respeito todo mundo, já tive embate com o Tiago, já tive, porra, discussão com outras pessoas e eu me resolvi e quando eu passo pelas pessoas, eu viro e eu falo, bom dia. Porque isso é educação. Você, Bia, a palavra tá com você. Qual o peão que você vai queimar, que você quer fora do jogo? Tá, é o Chay. A Babi falou que eu sou blindada, que eu me blindo pras pessoas, que eu não conheço novas pessoas, que eu sou mal educada, como muita gente fala aqui. Tá certo, beleza, sou. Mas eu já passei por muitas coisas na minha vida que fez eu não conhecer pessoas, que já me deu muito medo de conhecer pessoas, por causa que eu já me magoei muito. Então, assim, quando eu entrei, eu me debei com a Deolane, com a Pétala e já, pra mim, já tá bom. Sabe? Conversei com o Tati, conversei com o Carline, não gostei, não bateu. E eu voltei pro pessoal que eu gostei. Eu não vou me machucar, não vou dar abertura pra me machucar com novas pessoas, como eu já fiz muito na minha vida. E o Chay, ele pode me chamar de mal educada, de ser em educação, você tá me chamando. Beleza. Você não coloca o nome da minha avó na tua boca, porque eu acho que você tem que ter muita vergonha na tua cara. E como você bate no peito, falando que é homem, você tem que ser, porque pra mim você não é. Você é uma criança, um moleque, que você é aproveitador, machista. Porque se a Carline gosta de passar a noite contigo, no outro dia você passa falando que só foi uma noite, que foi pós-festa, beleza, o problema é dela. Mas eu me senti ofendida por ela. Tá? Eu tenho nojo da tua cara e por mim, meu filho, lá fora, você não sabe a noção que eu ia fazer contigo, porque você grita com as pessoas, você também é mal educado, você passa uma visão que você não é. Eu tenho nojo de você. Nojo. Eu não coloquei o nome da sua avó na minha boca, porque você se apresentou aqui pra mim, Bruno tava aqui, você se apresentou, você falou que você não tá da Gretchen, né, tá da Gretchen, e como eu conheço ela, eu conheço ela como uma mulher divertida, humilde, engraçada, muito legal, com educação, conheço a nora dela também, a Andressa, filho dela, Olha a tua boca. Então, eu falei, porque a pessoa que eu conheço, não falei nada demais. Primeiro, que lá fora... relação da Kerline, a gente ficou uma noite sim, a gente conversando, mas na noite, ela falou, não sei se eu quero que a gente ficasse aqui dentro do programa, isso é uma conversa entre ela, a gente conversou, eu falei, cara, eu também não sei se a gente, vamos ver como vai andando. Então, no dia seguinte, todo mundo, ah, não sei o quê, vocês ficaram, noite da sexta, vocês estão casados, eu falei, gente, era noite passada, é uma noite de festa, ainda a gente não sabe se a gente quer continuar ou não, é uma questão de, entre duas pessoas, e nós conversamos, eu chamei ela, eu falei, Kerline, vamos resolver nós dois, vamos conversar e você, vamos ver se realmente... Isso não respeita e você, não precisa nem falar explicando nada não. Exatamente, mas eu quero explicar, porque parece que está incomodando muita gente essa relação entre você, então tem muita gente com inveja, então morra de inveja, é isso, então a gente conversou como dois adultos, vamos viver, vamos, aqui não é 100% jogo, tem momentos de ser humanos, vamos ficar juntos, e a gente ficou... Eu não entrei, foi no canal da Gretchen, eu entrei me apresentando, o Bruno chegou em mim e falou, não sei porque você falou aquelas coisas de mim, porque eu sou amigo da sua avó lá fora, porque você é neta da Gretchen, né? eu falei, sou, só que quando ele saiu, eu falei, eu gritei para a câmera e falei, se minha avó for amiga desse cara, ela é muito burra, ela é muito burra, então você não coloca o nome da minha avó na tua boca, você não coloca, e nem muito menos da Andressa, e muito menos do filho dela, porque você é covarde, você não é homem para isso, nojento, não estou falando dele, não estou falando de você, então fala meu nome, não você não fala o nome da minha família não, você é mal educado, você é covarde, você é covarde, nojento, baixo, baixo, lá fora você ia levar uma porradora no meio da tua cara, que você merece, talvez você tenha uma vergonha. Meus queridos peões, agora que todo mundo já colocou, vários peões da fogueira, já se queimaram, já brigaram, já tretaram, chegou a hora, da gente ver quem vai levar o nosso prêmio. Eu vou sortear, três peões, que se estiverem na fogueira, vão continuar lá, mas vão ganhar o direito de tirar, cada um, outro colega desse fogaréu, mas não podem se tirar, ok? Vamos lá, eu vou sortear o primeiro peão, o primeiro peão é, Ruivinha de Marte, Ruivinha, quem você tira da fogueira? Vai lá e tira a foto, pode ir lá e tira a foto. Eu vou tirar a Débora. Débora? Obrigada, Ruivinha. Ok, Débora, pode se levantar então e vai pra trás do sofá, porque a Ruivinha acabou de te salvar. Obrigada, Ruivinha. Muito bem, pode ir pra trás do sofá, Débora. Quem vai agora? É Pelé. Quem você vai tirar da fogueira, Pelé? Pô, cara, eu vou tirar meu querido Alex, né? Ok. Acostou muito dele, não tem jeito. Tirou o Alex da fogueira, Alex pra trás do sofá, por gentileza. É um dinheiro. Coisa linda. Alex, você foi sorteado. Aí eu tiro alguém, é? Quem você vai tirar da fogueira? Ê, delícia. Vamos lá. Vou tirar a Ruivex, Ruivinha. Ok, então Ruivinha vai lá, junto com o Alex, junto com a Débora, os três ali pra trás do sofá. Por favor, queridos, vão lá, vão lá os três. Venha, nega. Pra cá. Débora, Alex e Ruivinha. Eu tenho uma missão muito importante pra esse trio. vocês vão ter agora 30 segundos pra entrar em consenso e escolham alguém pra tirar da fogueira. 30 segundos pra vocês. Tempo na tela, valendo. A gente já decidiu. Foi rápido. Então bora. A gente vai tirar o Chay, ele foi muito injustiçado, foi criticado duramente com palavras, não merece estar passando pelo que ele está passando desde que entrou aqui. o Chay é um cara muito gentil com nós mulheres, ele tem a relação dele muito bem esclarecida aqui com a Kerline e a gente vai puxar o Chay. Ele não merece tantos adjetivos pesados pela pessoa boa que ele é. Ok, Chay. Agora a coisa vai esquentar. Chay, você acabou de sair da fogueira apenas para cumprir uma missão muito simples. Você, Chay, olhe bem para esses três peões que estão do seu lado. Alex, Ruivinha de Marte e Débora. Você agora vai ter que eliminar um desses três peões. Um deles, você vai tirar da disputa de 20 mil reais agora. E a decisão é sua. Por favor, não falem agora. Não falem. Os três em silêncio. Vocês não podem se comunicar. Chay, a decisão, olhe para mim. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil, mas é o jogo. Quem você elimina dessa luta pelos 20 mil sem contato no olhar com eles? Por favor. E sem explicar. Nossa. cara, é muito difícil. Mas, é, eu vou, cara, não sei, é muito difícil. Vou, vou eliminar Alex. Ok. Alex, Alex, então, está fora da disputa pelos 20 mil reais. Então agora, Alex, pode sentar lá. Chay, pode sentar lá. Nós temos agora duas finalistas que vão disputar os 20 mil reais de hoje. E como aqui a gente é democrático, quem vai decidir são todos os peões que ficaram de fora. Então eu queria pedir silêncio para vocês agora, tá? Para ninguém fazer média aí com a maioria, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar o nome dos possíveis ganhadores por ordem alfabética. Quem acha que essa pessoa merece levar o prêmio vai ficar de pé. Pela ordem alfabética, eu vou perguntar a respeito de Débora. Peões da casa, quem acha que a Débora merece ganhar os 20 mil reais fiquem de pé? Apenas o Alex? Eu também. Então, quem quer que a Ruivinha leve os 20 mil reais pode ficar de pé? A grande maioria da casa acaba de dar 20 mil reais pra você, Ruivinha de Marte! Parabéns, Ruivinha! Você acaba de ganhar 20 mil reais! Gente, ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus, até semana que vem, tchau, galera! Beijo! Continuem jogando, boa semana pra vocês, valeu!